O Dr. Fernando Coelho, cirurgião dentista 7733, luto pelo fortalecimento da categoria, pela transparência, moralização e valorização da odontologia, contra a exploração dos planos odontológicos. 10% da arrecadação federal para a saúde. Só assim melhoraremos o atendimento e acabaremos com as filas. Vote em quem luta pela sua saúde e pelo seu sorriso. O deputado federal 7733, Dr. Fernando Coelho.